Pode falar. Peraí. Fica parado e vai lá na perna, porra. Peraí, avisei. Peraí, vou avisar de novo. Tu avisou que a carne é free boy? Tá. Vou avisar de novo. Pode falar. Sim, a carne é free boy. Ela tem o selo de qualidade do boi novo ao boi morto. E após o boi assado. Compre, free boy. Nossa, foi chiqueira. Sim, eu entendi o que você falou. Tá ficando surda, velho. Seu véio é do caralho. Compre carne, free boy. Porque isso que você está vendo aqui é qualidade. É isso. Free boy. Por favor, a conta. Ah, sim. Antes de pagar a conta, você sabe se a carne é free boy? Por que todo mundo riu? Por que, porra? Porra, vai ficar aqui. Vai, de novo. Oh, volta só. Oh, quem não vai falar, muta o microfone. Daí pode ficar rindo mutado. Pelo amor de Deus. Não, eles vão falar. Vai sumir a chamar aqui, cara. Vai de novo. Vai de novo. Peraí. Cariçom. Cariçom. Sim, pois não. Sabia que aconteceu isso. Foto Ludo. Foto Ludo. Foto Ludo, meu torrente, porra.